Aí, salve salve família, MC João NK daquele jeitão É a medley pesada, é a máfia que tá no toque certo Medley pesada de maloqueiro 2021, então sete a pressão Aí ó, hoje eu acordei com pensamento diferente Eu já bolei um, acendi e mandei pra mente Eu tô tranquilinho, hoje eu tô tranquilão Dá um salve no quebrado, aqui mais tarde tem bailão Leva o copo de uísque, mas controla as emoção Só não esquece de levar humildade no coração Pra subir de nível, não pisei em ninguém Basta só ter fé em Deus que você conquista também Agradeço a minha coroa, tudo que fez por mim Vou te dar o meu melhor, demorou, mas eu consegui E a goma já tá construindo, e o sonho está realizando E pra minha velha vou dar um carro malandro E pra minha velha vou dar um carro malandro O novo coroa do KN00 E elas querem vir com nós, só porque o pai tá pequeno Eu tô voando baixou, voando no asfalto Tô de Tiger 2 escape, se é povinho, pula alto Tô de Tiger 2 escape, se é povinho, pula alto Acende o do verdinho, pra ficar tranquilão De Tiger 2 escape, meu destino é o bailão De Tiger 2 escape, meu destino é o bailão Eu tô de copão na mão, na garupa o rabetão Elas descem até o chão, quando escutam o meu som DJ solta o tamborzão, pra elas dê seu bundão Desce com o bundão, na batida do meu som Desce com o bundão, na batida do meu som Desce com o bundão, na batida do meu som Não é NK Ó, salve, salve família MCRQ Pega, pega, ó Se tu luta, tu conquista Bota a festa e gasta sozinha Trabalhador ou coelhia Luta pra sustentar a família Acorda-se do todo dia Antes do só raiar, tá na pica De colete, sem camisa Papote do verde, do raiz Dá brita, sacola ou dinheira De cincas, de cem Até tu cruzado, confia em ninguém Responsabilidade tem que ter também Nessa vida, se você quer ser alguém Tipo o administrador de cincas, de cem É pra sustentar o fulano Tenho no ar, uso o foco pra ter também Então pega a visão e vem bem Vai, se tu luta, tu conquista Bota a festa e gasta sozinha Na correria ou trabalhador Luta pra sustentar a família Acorda-se do todo dia Antes do só raiar, tá na firma Pega o busão antes das seis Pra no fim de mês curtir com a família Picar no cartão na entrada e saída Administrando os lucros da firma O supervisor não sai de cima Quer um pezinho pra eu sair da firma E atrasar minha correria Esposa da minha vida Segue seu rumo até zalado Que eu tô sendo abençoado Se tu luta, tu conquista Bota a festa e gasta sozinha Pega, seu Puxa Então chega, MC Valentim Satisfação Família Zero Dezesseis Sertãozinho aí Cruz das Pósseis Conexão Monstra É tipo como, ó Ó meu Deus Só tem a agradecer Mais um dia de vida Obrigado pela minha saúde Pela proteção E a linda família Ó meu Deus O bagulho tá louco aqui no dia a dia Peço que proteja as menosada E os morados aqui da periferia Peço que proteja as menosada E os morados aqui da periferia São vários sonhos Sonhos diferentes A falta de oportunidade Não faz o menor andar pra frente É quente Quando a chapa esquenta A menor já fez 18 Ele não se contenta Oficina é do pão É a mente vazia O que fazer quando a barriga tá vazia Já pensa em roubar Ou em traficar Pra poder sustentar sua família Já pensa em roubar Ou em traficar Pra poder sustentar sua família Ó meu Deus Só tem a agradecer Mais um dia de vida Obrigado pela minha saúde Pela proteção E a linda família Ó meu Deus O bagulho tá louco aqui no dia a dia Peço que proteja as menosada E os morados aqui da periferia Peço que proteja as quebradas E os morados aqui da periferia É lógico Dá hora hein pai Dá hora hein É o K4 certo Esse aqui vai vir junto com meu parceiro McRQ Ó Nós é joia rara No quesito canção de nevada Mó trabalho que eu dei na bocada Só visão que eu peguei nessa bala Pouco só Mas se tu não tem nada Brota vários condados sem baixo Ou quando a bucana tiver deslacrada Mas eu sei quem é meus quebrada Mas eu sei quem é meus quebrada Aqueles que tava na inteira da massa Não que chega quando o cheiro exala O que fortalece no vinte da palma Dá uma atenção ou pouca palavra Agradeça aí rapaziada Eu vim para os pulada jantada Hoje querem colar com os quebrada Mas a tribulação tá lotada É só o original roubando os pirata Pode copiar Faça outra levada Embora as palavras é só tapa na lata E ela não volta e elas são levada Essa é pros quatro cantos da quebrada Pros quatro cantos da quebrada Pros quatro cantos da quebrada Pros quatro cantos Nós é joia rara No quesito canção de nevada Mó trabalho que eu dei na bocada Só visão que eu peguei nessa bala Pouco só mas se tu não tem nada Brota vários condados sem baixo Só quando a bucana estiver deslacada Mas eu sei quem é meus quebrada Aqueles que dava na terra da massa Não que chega quando o cheiro exala O que fortalece no vinte da palma Dá uma atenção ou pouca palavra Agradeça aí rapaziada Eu vim para os pulada jantada Hoje querem colar com os quebrada Mas a tribulação tá lotada É só o original roubando os pirata Pode copiar Engole a palavra é só tapa na lata E ela não vota é a nação levada Essa é pros quatro cantos da quebrada Pros quatro cantos da quebrada Pros quatro cantos da quebrada Pros quatro cantos Nós é joia rara No quesito canção elevada Mó trabalho que eu dei Só visão que eu peguei Nós é joia rara No quesito canção elevada Mó trabalho que eu dei na bocada Só visão que eu peguei Jogar o bundão Encostar no baile Funk final de semana Tá muito bom Sacano da Jack Sacano da Jack Nossa De copo na mão Fumando do bazuca Mas na calçada Só os piquetões da deus E vejoso Criar o zóião Tá ligado? É raridade É WD Falando pra você Pra você não se esquecer É mais uma levada É zero de descer Tá ligado? Tem voz Só os quebrada Tá ligado? É nóis Satisfação Rapaziada É só Moleque Raridade Mandando a sua levada É levada De quebrada Levada De quebrada Então se dura Que os menores E os jesu Que atrapam de cura Tá dando trabalho Pros bico Faz me atura E a novinha Quer montar Na minha garupa E o dia manda O papo Eu falo Vai atura Ou surta Eu tô no toque Da bichurta Acompanhante A abertura Quando eu passo Na lombada Roda da frente Beija a rua Aí tu lembra Do meu nozinho Que chegava Roubando a cena De 29 Com uma roda Esse era o lema Passa a boada Não sabe No dia dela O neguinho Que chega E roubando a cena Então segura Que o meu nozinho Hoje em dia Tá tudo de fura Tá dando trabalho Pros bico Pra liatura E a novinha Quer montar Na minha garupa E eu já mando O papo O papo Vai atura Surda Surda Ô cuzão E aquela lá Aquela lá Quanto mais você trabalha Mais falam da sua vida Principalmente quem tá Do seu lado Todo dia Mas eu não ligo com isso Tô focado nos progressos Se for papo de bailão Foge pra que eu me interesse Se é povo vim tá comentando Lancei a nave do ano Mas eu não ligo pra eles Mas eu não ligo pra eles